Fala galerinha do canal Fabrício Mendes, ida no campo, beleza? Olha aí pessoal, estamos aqui na beira da pista hoje Linhoso e Lidroso, Linhoso, Linhoso e Mimoso Às vezes eu erro o nome Já comprei esses carnês três vezes Então aqui de novo, em casa Manso de carro, perdido, foi o que amancei Agora eu comprei de novo Aí mandei capar, estão capadinhos Vamos fazer oito dias amanhã Que a gente capou eles E ao desenvolvimento Estão bem comedor, graças a Deus Não sentiram muito Porque tem animal que sente muita capação E tem gente que diz que é melhor capar na máquina Do que na faca Porque saira mais rápido, não sei o que Eu não acho não pessoal Porque se capar na máquina Ele vai sentir mais dor Porque não é anestesiado Não tem anestesia E não tem corte Aquele negócio vai estar machucado ali dentro Até aquilo vir ensarar E tudo E na faca a gente anestesia Aplica remédio anti-inflamatório Tudo direitinho Dá aquele corte Castra ele E pronto E o animal aí Se recuperando aí Depois de Sete dias aí De castração Né Estão se recuperando E alguém pode até perguntar Fabrício Quantos dias depois que castra Para colocar no carro Né A gente depois pode estar fazendo o vídeo Se você quiser ficar sabendo disso Comenta aí Beleza Vai comentando Que a gente pode Estar até fazendo outro vídeo aí Para vocês Falando sobre isso É aqui ó Castração dele Murchinho Tá normal Normal, normal A castração dele Graças a Deus Não deu bicheira Não deu nada Ele tá aperreado Para ir embora Para casa Comer Já tá a hora Da ração De ir para casa Já é 11 e 12 Né Ele sabe que a hora Da ração É ficar aperreando Para ir embora O bichão alto Dá beleza Não tá Não é Bichão bonito Né Esse daqui A capação também Tá bem Murchinho Tá vendo Não sangrou Pessoal Não fez nada Graças a Deus Foi Uma das capações Que a gente fez melhor Foi esses dois aqui Né Também a gente não amarrou Deitado Nem nada Castramos em pé Deitado Deitado A gente mostrou Né E tá aí Os carneirinhos castrados Aquele preto lá Já tava ficando brabo Né Comigo ele tava Manso Manso Perdido Mas quando chegava Outra pessoa Ele já ficava querendo Dar cabeçada Né E como vocês sabem Não só eu que mexo Com eles A velhinha mexe também Meu pai Quando eu não posso Né Então A gente ter um animal desse É um risco Né Que meu pai já de idade A velhinha não tem tanta força Também pra tá mexendo Com um animal desse Né Aí é um risco Né Por isso que eu preferi Castrar eles Né E também engordar Pra gente tá vendendo No final de ano No final de ano Esses bichos vão se embora Se Deus quiser Tudo der certo Né No final de ano A gente pode tá tirando eles E colocando mais dois Né E esse é o meus planos Né Da gente tá tirando eles E colocando mais dois Não sei se Se vai ser Isso aí Ou a gente pode tá tirando outros E deixando eles Eu não sei Né Esses por enquanto Esses daí Por enquanto são os planos De tá tirando eles Né Esses dois E colocando mais dois Agora eu quero mais dois De ponta também Pra gente amassar Eu quero de ponta E se for sem ponta Eu só quero bicho arrumado Que é pra gente tá amassando também Né Porque É que nem eu falei pra vocês O foco do canal É carneiro de carro Se a gente acaba Carneiro de carro A gente acaba o canal Né A gente tem ovelha Tem ovelha parindo Tem carneiro de quatro pontas Né Mas o foco do canal mesmo É carneiro de carro E quem os carneiros de carro Roxinho e rochedo Roxinho e rochedo É o nosso foco aí Né Por isso que Tem muita gente Fabrício Quando é que você vai Aposentar rochedo A gente vai demorar um pouco Porque a gente sempre tem que Tá colocando eles no carro Pra você estar vendo Que rochedo e rochedo Ainda tão na lida Né Pra você estar vendo Que rochedo e rochedo não parou Roxinho e rochedo ainda Ainda trabalha Né E graças a Deus Os vídeos que Eu posto de rochedo e rochedo Sempre Dá bastante visualização Sempre são vídeos Bem visualizados Graças a Deus Né Os vídeos de rochedo e rochedo Os vídeos dos outros também São bem visualizados Mas Até agora Até agora mesmo Até agora mesmo Os vídeos que são Mais bem visualizados É rochedo e rochedo Quinhozo e mimoso Né Puxando uma carrada de capim Tem Quase Tem mais de 7 7 milhões de visualização É uma coisa assim Ele tem Né Aqui no Youtube 7 milhões de visualização É muita coisa Né Aí é esses Esses dois carneiros aqui E rochedo e rochedo Né E os outros é tudo Rochedo e rochedo Rochedo e rochedo É os Que São mais visualizados Tá indo lá O lugar da Da capação Né Tá Tá normal Né Normal Pra quem vai fazer 8 dias ainda Né 30 dias Pra Ele se recuperar Né E as vezes ainda passa De 30 dias Né Que querendo ou não É cirurgia Né Aí ainda passa De 30 dias Aí pra ele estar Se recuperando Mas graças a Deus Né Foi Tão Tão reagindo bem A castração Graças a Deus Né Tão reagindo muito bem Né Eu não esperava Que fosse assim Porque sempre tem um Que dá mais problema Né Sempre tem um Que dá mais trabalho Né E quando não é os dois Né Mas graças a Deus Aqui Tá todos os dois Normal Todos os dois Bem E é isso aí O vídeo de hoje Só mantendo vocês Atualizados aí Por dentro de tudo E Mostrando a vocês Mais um Um dia aí Dos carneiros castrados Que vai fazer 8 dias E é que nem eu falei A gente vai fazer O acompanhamento E vamos ver Se dá desenvolvimento Mesmo ou não Né Se o preto O castanho Fosse o tamanho do preto Pra dar uma pareia Testado nela Não é Pena que o castanho É menorzinho Mas no carro Ele puxa a mesma coisa É um bom testado Bom mesmo Eu tinha uma pareia Assim Que era roxinho E roxedo também Um era menor Outro era maior Depois procura aí É logo no início do canal Roxinho e roxedo Um era da cor Desse castanho De cá E o outro Era mais escurinho O roxedo Era da cor Desse castanho O roxinho Era o mais escurinho Roxinho E era testado No carro Bom Bom Sobrando Era obediente Foi Tá Foi o mais obediente Que eu Que eu Possuí até hoje Foi os dois O mais obediente Tirando o cariri Goiano Era eles Roxinho e roxedo Era o mais obediente Que eu possuí Foi os dois Depois dá uma olhada aí Foi a gente Eu comprei eles Bem magrinho Aí Amansei Meu cunhado Capou Foi meu cunhado Que capou esses também Meu cunhado Capou E eu vendi eles Gordo 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 Mole E eu quero fazer A mesma coisa Com esses aqui Se Deus quiser E tudo der certo Aí vamos ver se engorda Beleza Esse é o vídeo de hoje Fica com Deus E até o próximo Valeu pessoal Agradeço a cada um Que acompanha os nossos vídeos Aí fica todos com Deus Valeu E aí E aí E aí E aí